Um, dois, três, quatro, que lindo, filho, cinco, 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 muito bem, seis, muito bom, sete, oito, nove, dez, dez, isso, onze, onze, doze, treze, segura bem para não colocar aí, quatorze, opa, quinze, muito bem, dezesseis, opa, dezesseis, lá em cima, dezessete, lá em cima, muito bem, dezoito, dezenove, opa, vinte, vinte, um, muito bem, está segurando direitinho, vinte e dois, quase acabando, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, muito bem. Muito bem.